E voltamos com Entrevistas, e eu estou recebendo o empresário Ricardo Kler. Ricardo, que é praticamente, se reinventa, só não é, posso chamar de multimídia, isso é multimídia? É, pode ser. Isso é multimídia, porque a sua capacidade de se reinventar, como eu falei no bloco anterior, eu não admito que você chegue e fale aqui, que você vai parar, porque você, 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 não há como. Mas é legal você parar no auge também, né? Eu acho que é bacana. No auge da criatividade? É. Menino, e essa cabeça não para não, hein? Eu tenho umas ideias fantásticas até pra ampliar mesmo o negócio, né? Eu, às vezes, freio, porque a cabecinha não para, ela trabalha muito, né? Pra coisas novas, bacanas, eu falo, não, deixa mais pra frente, não, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho umas coisas muito legais aqui. Quando você diz expandir, seria pra Rio das Ostras? Não, não, pra fora, pra São Paulo, é. São Paulo, pra fora do país, que eu já tive proposta, eu tô tendo proposta agora pra fora do país, né? Pra quais países? Então, Portugal, né? Portugal, pra levar pra lá meu trabalho. Pra começar, e levar gente daqui pra lá. Tá ótimo, né? São Paulo, levar gente, porque eu já tô levando gente de São Paulo, né, pra São Paulo. Só esse ano eu já levei seis. E os seis estão trabalhando, os seis, acabou de ter agora a Casa dos Criadores, que é uma casa, um evento de moda, uma semana de moda em São Paulo, né? E, poxa, eu consegui colocar lá alguns modelos meus. Gente, isso é tanto orgulho. Mas isso é melhor do que dinheiro. Porque o orgulho, o dinheiro acaba, né? Mas o orgulho fica, porque você sabia que a pessoa veio, por exemplo, o Alan, né? O Alan é meu modelo, que esteve lá na agência, trabalhava com um negócio, garrafa pet, lá de macuco. Veio pra cá, uma pessoa muito simples. Hoje tá em São Paulo, fazendo um monte de trabalho. Fez uma revista agora, fez a semana de moda, tá com proposta pro exterior. Então, quer dizer, você saber que aquilo ali, ele fala todo dia, muito obrigado. Muito obrigado, isso aí é fato também. Eu tenho a Bárbara em Milão, tenho a Bruna no México. Tem esses modelos que vieram de interiorzão mesmo e estão aí conseguindo o seu espaço. Graças ao meu trabalho, né? Você vai lapidando. Vou. Eu preparo bem eles. A Maison, quando eu vim aqui, eu tava, acho que abrindo a Maison. A Maison tem um ano e meio. A Maison tava com um mês. É. Quando você gravou. Eu hoje, eu já não tenho mais ninguém daquela época. Porque eu fui lá, fui escolhendo quem eu queria pra mim. Porque eu acho que uma agência não é quantidade, é qualidade. Na época, eu fui colocando muita quantidade. Muita gente que não tinha nada a ver com o modelo. Mas a gente vai aprendendo também, né? Só fazendo é que a gente vai aprendendo. É verdade. E aí eu coloquei muita gente. É uma cobrança dessas pessoas. Falei, não. Aí virou esse um ano, né? Agora acabou o contrato. E não quero mais essas pessoas. Quando chegam lá, eu, ó, tem que emagrecer. Porque eu já sei como é que é lá em São Paulo. Então eu já... Ih, diminui a silhueta. Tem que perder tantos quilos. É. Tiro as medidas. Falar, ó, tem que perder isso, isso, isso. Porque é fato. E tem gente que se ofende quando você fala... Ah, eu não posso fazer nada. Porque eu não posso é iludir, né? Eu acho que não pode. É melhor escutar a verdade. E pra qualquer pessoa que trabalha com isso, não engana as pessoas. E quando eu abri a Maison, eu tive muita gente dentro da agência. Muita. Mas poucos trabalhavam. Aí eu, cara, por quê? Aí eu comecei a frequentar São Paulo desde o ano passado, né? Em agências. Aprender todo dia em testes, essas coisas. Eu falei, olha, eu tenho que mudar o meu perfil lá da Maison. E mudei. E deu certo. Que agora eles estão indo pra São Paulo, né? Eles estão indo pra algumas agências que eu levo. Eu faço trabalho de escáter. Eu faço trabalho de agência mãe. Eu faço... Eu acompanho. E acaba que você vira referências quando eles forem... Quando outras agências pensarem em buscar modelos, vão lembrar da Maison Clare. Eu percebi que eu tava sendo visto... Quando eu comecei a olhar meus histórios e meus status, essas agências todas de São Paulo vigiando lá minhas coisas. Quer dizer, eles estão tendo interesse, né? E aí eu publico uma menina... Significa que o trabalho tá tendo resultado. Eu publico uma menina ou um menino e eles falam, eu quero, eu quero. Então, reserva pra mim. Porque aí eu levo o grupo lá em São Paulo, eles avaliam. Geralmente eu levo três, quatro agências no dia que eu vou, o grupo, e eles escolhem. Aí tem todo o trabalho de fazer um material bom, né? Porque lá eles fazem um material fotográfico muito bom. Você dá aquele apoio moral? Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu já dei até financeiro. Teve modelo que eu não tinha condição de ir, dinheiro de passagem, eu paguei, né? E depois do trabalhinho feito, ele me ressaceu, me devolveu o dinheiro. Eu faço isso também. Porque eu acho que se você acredita, você tem que apoiar e abraçar, né? Então eu faço isso com eles. Então eu tenho lá, olha, Carolina, o Alan, a Daniela, a Ana Lídia, Maia e agora o Hino Patrick. Seis lá em São Paulo. Olha que maravilha. E todo evento que tá acontecendo tem sempre um ou dois ou três, né? Ô, Ricardo, continuando com a linha de raciocínio da Maisoncler, você continua dando cursos pra quem quer ser ator? O foco agora ficou todo pra modelo e manequim. Lá tem o curso de teatro, né? Às quartas-feiras com a doutora Lúcia... Doutora. Com a professora Lúcia Palomo, que ela é de teatro, né? Então ela prepara o pessoal, treinamento de texto, expressão corporal, leitura. Então ela ajuda muito. E tem o modelo, o curso de modelo pras pessoas que... Mas não é que aquela pessoa que entrou no curso de modelo, ela vai entrar comigo agora pra agência. Ela vai aprender a desfilar, a se portar, a mudar o visual, porque eu dou muita ideia de cabelo, né? Chega essas meninas lá com chapinha e eu brinco, você passou confort no cabelo, porque não é esse o perfil de modelo. Você fala isso mesmo? Passou confort no cabelo? Comfort nesse cabelo não é assim o perfil. Seu perfil é um cabelo cheio. Você tem a tendência de pele, então você tem que respeitar. Tem tudo isso, né? Uma loura de olho azul. Ontem eu recebi lá uma loura de olho azul de Lumiar linda. Falei, cara, agora você tem que emagrecer. Você vai perder tantos quilos. Ah, eu peço 60 e pouco. Então você tem que chegar a 50 e pouco. Você tem que diminuir o quadril. Eu tô com uma em São Paulo, Ana Lídia, que ela tinha 100 quadril. Ela tá com 90. Nossa. Fez milagre. Em quatro meses. Dieta e exercício físico. Quatro meses. Mas conseguiu, porque agora tá trabalhando. Porque senão não trabalha. Porque lá tem o perfil, o padrão de medida. O mercado de São Paulo é extremamente exigente, não é? Agora você imagina o tamanho de um São Paulo, chega num evento, a concorrência que é pra um trabalho e eu poder dizer, ó, tem gente de Friburgo lá, sim, trabalhando e acontecendo. Isso é muito orgulho, né? Pra mim e pra cidade também, né? A Maisoncler tá seguindo o caminho que você tá esperando? Agora sim. Agora sim. Agora sim. É porque também, né, Gustavo? A gente monta e não sabe como é que vai andar aquilo, né? Qualquer coisa que a gente monta, a gente não sabe como é que vai funcionar. Só o dia a dia que você vai se moldando e aprendendo com as pessoas. Com um ano e meio, então, já deu pra... Já, agora eu já entendi. Pegou a nuance. Tudo, tudo, tudo. E quando eu faço esses desfiles, aí eu aproveito os alunos, eu aproveito todo mundo. Fica sendo uma espécie de estágio. Isso. Quando eu escrevo uma coluna de moda que eu tenho na revista Exito Rio, eu aproveito os alunos, eu aproveito. Então eu faço vários trabalhos, esses que vão pra lá fazer o curso de modelo, talvez não possa ser pra São Paulo, talvez não tenha condição de ser um grande modelo, mas eu tô aproveitando aqui, num desfile desse daqui, na revista, num comercial de TV. Então eu vou aproveitando eles. E tem os que vão, né, que a gente sabe que tem um perfil bacana, que a gente consegue, e eu começo a acompanhar essa pessoa, assim, nas medidas. Você bate o olho e fala assim, esse tem talento, esse tem futuro. Agora sim. Antes eu errava. Agora sim. Você precisa estar lá no meio. Você precisa estar lá naquele meio pra você aprender. Entendeu? Eu fui muito, eu vou muito. Então eu vou em reunião, eu vou em agência, eu vou em teste, eu vou em evento. E aí eu fico, eu aprendo com eles, e aí eu sei o que eu posso trabalhar aqui. Tem modelo que chega lá na Maisoncler e fala assim, eu quero ser modelo. E você olha e fala assim, mas não tem talento nenhum. Como é que vai lapidar? Não tem nem condições de lapidar. Hoje eu já falo. É a mesma coisa que pegar uma brita e tentar transformar a brita em diamante. Normalmente eu pegava e cadastrava. Hoje eu falo, ó, você pode tentar trabalhar com o modelo comercial. Porque existe o modelo comercial e o modelo fashion, né? O modelo fashion são os que têm altura pra desfile. E o comercial... Que são os homens que têm que ter mais de 1,80. Isso. E São Paulo eles não perdoam. Se não tiver essas medidas... Eu nunca ia poder ser modelo. Eu tenho 1,75. Ia ficar devendo 5 centímetros. As meninas acima de 1,74, 1,75. E também tem até, né? Não adianta ter um homem de 1,95, 1,98, que ele também não desfila não. Porque destoa muito, né? Ele fica muito grande, né? Eu tenho um que estava em Milão e ele teve que voltar, porque ele tem 1,98, 1,97. Todo desfile lá ele não conseguia passar, porque ele ficava muito alto. Não dá pra ser nem muito baixo, nem muito alto, né? Você tem que ter a média de 1,85, 1,87, 1,88, 1,89, assim, né? Acredito que até 1,89. Senão fica muito alto, desproporcional. E a mulher é 1,80 a pé, né? 1,75, 1,76, 1,77, 1,78. A Gisele Bife tem quanto de altura? Não sei. Não, não sei. A Gisele... Ela é bem alta. Ainda coloca aquele escarpão. Ela deve ter 1,78, eu acho. Deve ser 1,78. Nossa, é mais alta do que eu. Ela deve ser 1,78, 1,77. Eu tenho 1,73 centímetros mais alto. E coloca aquele escarpão, vai pra lá de 1,80. É, porque a maioria desfila, né? Com salto e tudo, aí dá mais uma postura. Ela disse que o desfile mais emocionante, que ela ficou mais nervosa, foi o desfile quando o Daniel Jobim tava tocando a música do Tom e ela desfilando pelo Maracanã. Aquela cena foi... Ah, foi dos jogos, né? Alguma coisa assim, né? Foi na Olimpíada de dois anos atrás. Deixa eu mostrar aqui o convite do Friburgo Fashion. Primeira edição aqui em 2018. Olha só, convite lindo. De muitas que virão. De muitas que... A primeira edição de muitas, né? E 20 lojas na Passarela, coleção Primavera-Verão, domingo, agora, às 15 horas, no Espaço Jardim Natureza. Então, o Jardim Natureza fica... Ali na... Em frente a Ipú, né? A fábrica Ipú, que tem o Jardim Natureza lá da Estrada de Teresópolis. E esse é o... Acho que lá, eu não sei como é que é o nome. Aqui é Espaço Jardim Natureza. Lá eu acho que é só Jardim Natureza. Mas é aqui, na antiga fábrica Ipú. 15 horas, eu espero todo mundo lá, né? Então, pra você chegar lá, eu vou desfilar, vários colegas da área de comunicação, de jornalismo, estarão lá também. Ricardo, o programa tá chegando ao final. Cabia aqui mais dois, três blocos. Muita coisa, né? O Ré da Semana. Porque papo aqui não ia faltar. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no domingo, né? Domingo, domingo. Depois você me fala o horário que eu tenho que chegar lá, hein? Então, tá bom. Nós temos prova de roupa também. Ah, tem prova de roupa? Lá ou tem que... Na loja. Vou marcar com você aqui. Ah, tá. O Entrevistas fica por aqui. E semana que vem nos vemos, nos encontramos com mais uma edição inédita do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E até lá. O Entrevistas fica por aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto